Sarava Mamãe Água veio da nascente e roou pela pedreira Pediu licença, xangou e transformou-se em caçoeira Sarava Mamãe, o sumo que veio me ajudar Sarava Mamãe, o sumo que veio me ajudar Minha mãe dona do ouro, seu reinado é exerxar Acompanho meu destino, samburando seu ifá Sarava Mamãe, o sumo que veio me ajudar Sarava Mamãe, o sumo que veio me ajudar Eu pedi licença, zambi, pra Mamãe, o sumo que louvar Proteção para os seus filhos, com a benção de Oxalá Sarava Mamãe, o sumo que veio me ajudar Sarava Mamãe, o sumo que veio me ajudar Água veio da nascente e roou pela pedreira Pediu licença, xangou e transformou-se em caçoeira Sarava Mamãe, o sumo que veio me ajudar Sarava Mamãe, o sumo que veio me ajudar Minha mãe dona do ouro, seu reinado é exerxar Acompanho meu destino, samburando seu ifá Sarava Mamãe, o sumo que veio me ajudar Sarava Mamãe, o sumo que veio me ajudar Eu pedi licença, zambi, pra Mamãe, o sumo que veio me ajudar Proteção para os seus filhos, com a benção de Oxalá Sarava Mamãe, o sumo que veio me ajudar Sarava Mamãe, o sumo que veio me ajudar Ei, 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 ei Obrigado.